Fala aí galera, beleza? Estou aqui no Crossfire 2.0, né? 2.0. Jogando um castelinho básico aqui, procurar destruir, mas eu estou jogando dessa de manhãzita, né? O Crossfire foi atualizado aí para nós que usamos Windows 10, né? A gente está podendo utilizar agora o Crossfire na suave Bright, antes... Caralho, esse cara plantou lá na A, vai tomar no cu. Vai Tomate Cru! O cara plantou lá na A e eu estou aqui na B, que nem retardado, tá ligado? Eu vou ruxar aqui pela bagaça de cá, que eu vi um cara ali, ó. E eu vou descarregar o dedo nele assim, ó. E matar ele, tá ligado? E tipo, descarregar o dedo nele, sentar o dedo que nem... não sei o quê. Vou descer aqui pela... Nossa, até esqueci o nome disso, mano. Nem... Cara, estou tão desacostumado do castelo que eu nem sei o nome desse bagulho, velho. Nem lembro mais. Eu nem lembro o nome das treta aqui. Eu só lembro da rampa, né? Ah, tá. O outro ali desceu na torre. Desceu a torre. Que bosta. Aqui é a granada errada. Aí, beleza. Vamos descarregar essa aqui AK-103, né? Para quem não está ligado. Eu estou falando de um jeito diferente porque eu estou bogado. Eu bati o dedão do pé que nem um retardado numa porra de uma mesa de vidro e quase arranquei o dedo fora. Então, o pé está doendo. E eu estou falando de um jeito diferente porque o pé está doendo, né? Então, como dói o pé, né? Fazer o quê? Posso fazer nada, né? O pé fica doendo que nem não sei o quê. Eu vou ruxar aqui que nem um retardado porque eu vou morrer mesmo. Nossa, o cara morreu ali. Vixe Maria, que isso? O que foi isso, cara? O que foi, Wilson? Caralho. Parabéns, mano. Parabéns. Você matou muito. Matou muito o cara. É um cara ali, ó. Headshot. Mano, essa AK-103, puta que é o pariu, mano. Opa, tem um tiro de barret aqui. Para onde? Foi o meu time que deu tiro de barret? Eu não sei, mano. Eu não estou com o bagulho. Quando você apertar insert, aparece isso aqui no mapa, ó. Olha lá, viu? Você apertou insert, apareceu o bagulho do mapa. Aparece os dois, se você apertar duas vezes, aparece a localização, localização entre aspas, né? A distância que seu parceiro está. Tipo agora, ó. Sumiu. Aperta insert, aperta duas vezes, aparece onde o cara morreu ali. Não vai aparecer onde ele morreu, né? Vai aparecer onde ele estava. Ele estava ali dentro, então... Cara, ele estava ali dentro aqui. Eu até achei estranho, foi. O cara estava aqui dentro. O cara está aqui, ó. Eita, porra! Tem dois negão ali, velho. Deda, 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 deda. Vai, corre, corre, corre na granada. Corre, corre, corre. Cadê o cara? Vai. Aê, moleque, que catei! Aaaaaah! Que que é isso, minha gente? Ai, que que é isso, mano? Ele ainda catei o cara sem querer catei o cara, velho. Puta que pariu, hein? Que mentira da porra, né? Mas beleza, né? Bom, não vou gravar a sala inteira, porque, tipo, porra, mano. Se gravar a sala inteira, vai dar uns 40 minutos se o time do cara ganhar. Puta que pariu, eu vou morrer. Fala aqui, comentar umas coisas da hora que eu achei, né? Que... Tô falando ao vivo, tá? Não tô falando por cima, não. Né? Eu tô falando ao vivo aqui. Comentando ao vivo, né? Tem comentários gravados e comentários ao vivo. No caso, isso aqui é ao vivo. O último vídeo que eu fiz foi gravado por cima. Então, né? Fazer o quê? Eita, porra! O pezinho do cara tava no chão. Então, o que acontece? O que eu achei da hora do Crossfire, eu não tinha visto, né? Antigamente veio, porque eu vi a atualização e não tava funcionando no Windows 10, né? Daí eu não consegui ver aquele bagulho de sistema de comparecimento e tal. Te dar itens lá, se logar os dias, eu achei bacana isso. Bem bacana. Porém, mesmo assim, não adianta. Não adianta ter isso, né? Porque... Adiantar, adianta, né? Porque bastante gente ia ter... Ia ganhar item, ia ter arma daorinha pra jogar. Você tá brincando e eu vou descarregar o print no cara ali e vou morrer pra ele. Né? Eu vou correr aqui pra cima que eu não sou... Sou moscão mesmo, sabe? Eu sou muito ruim, então... De armas... De rifle, galera, eu sou ruim, tá ligado? Eu sou bom de rifle de precisão, né? As sniper, só isso, só. Agora, de rifle, eu sou uma negação de rifle. Por isso que muita gente fala que eu só clico de vip, né? Por isso que eu dedo mesmo, tá ligado? Descarrego os sarrapos nos caras. Eu dedo porque eu não sei jogar... Dê dano, só fazendo assim. Tá, tem um cara aqui. Ah, eu morro pelas costas, meu Deus! Eu ia matar o cara dali, só que eu dedei muito, né? Sabe? Então, fazer o quê, né? Fazer o quê? Então, achei bem bacana esse bagulho dos itens lá de comparecimento e tal. Bacana isso aí. Aí eu catei essa... Se eu não me engano, eu catei essa K-103 desse bagulho de comparecimento. Quem tava jogando na minha conta era o Golias. Agradeço os Golias por ter jogado bastante na minha conta. Pra mim, você tá ganhando essa arma aqui. Não é... Você escolhe a arma, na verdade, né? Você escolhe. Eu escolhi a K-103, né? Mas tem a K-12. Eu queria jogar com a K-12, mano. A K-12 é muito boa. E... Puta, K-12... No Battlefield, cara. Eu jogo mais de shot e ganho de AK-12. No Battlefield 4. No Battlefield 3, aí tem... Eu jogo lá de M16. M16... Alguma coisa. M16 alguma coisa. Eu sei disso. Não sei do que que é. É M16. Só sei disso. Olha só como eu tenho paciência de dar tiro fraquinho também, tá vendo? Muito bom. Muito bom também. Quem fala isso é o Bruno, né? Muito bom. Muito bom. Eu vou gravar só esse round aqui. Porque... Eu não quero que fique vídeo longo no bagulho. Porque a internet está meio ruinzinha também. A internet está meio bugadona, sabe? Vou gravar o próximo round aqui. Daí eu vou parar. É... Então eu achei bacana esse bagulho dos itens. Eu achei bem legal, cara. Bastante gente vai ficar feliz por isso. Mas o que está faltando aí é uma roda da fortuna aí. E eu estava pensando, né? Trocar umas ideias com alguém que fale com os GMs. Para eles fazerem uma Black Friday, né? Uma Black Friday dia 27 de... Desse mês, né? Dia 27 desse mês... É desse... Desse mês o quê? Hoje é dia 20. Aí no caso seria sexta-feira que vem. Uma Black Friday. Tipo fazer promoção nas armas VIPs, na loja e tal. Fazer essas coisas assim. Seria bacana. Ou fazer desconto. Você comprava 70k de ZP. Pagava tipo 50 reais. Seria tipo isso. Fazer Black Friday, sabe? Abaixar o preço dos produtos e tal. O cara está de Barret. Nem vou. Nem vou, mano. O cara está de Barret. O cara está de Barret. Eu vou... Eu vou sair daqui. Vou... Eu vou sair daqui porque o cara está de Barret lá na rampa. Dá para matar ele. Dá. Dá para matar ele dali. Só que é muito ruim porque ele está de Barret. Eita, cuzão. Valeu aí por ter me avisado. Aí você pulou. Eu escutei o C pulando. Muito obrigado. Na verdade eu escutei ele recarregar, mano. Opa. Nem de VIP matou. O que é isso, jovem? O cara de Barret está ali na rampa ainda. Vamos ver se eu consigo catar o cara da rampa de Barret ali. Provavelmente eu vou morrer para o cara da rampa, né? Mas fazer o que, mano? Veja. Ele está lá ainda. Não tira ou morro? Se ele tem paciência de parar e mirar em mim, eu morro. Nossa, eu já descarreguei o pente todo nele. Aí eu matei o cara da rampa de Barret. Agora eu sozinho contra o mundo. Caralho, mano. Estou com um pouquinho de HP. Olha o cara ali, ó. Opa, mano. Ó, ter paciência, né? Estou tendo paciência. Eita, porra. Olha o cara aqui, mano. Matou ele, mano. Matou ele, matou ele. Aê, matou. 12 barra 1. Ai, galera. Como que eu estou feliz, velho. Dá pra olhar. Eu nunca me diverti tanto no Crossfire como me diverti hoje. Tipo, jogando Super Soldado. Fazendo várias coisas aqui. Jogando com essa K-103, cara. Nossa, sensacional, velho. Eu fico muito entediado. Fico sozinho em casa o dia inteiro, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Minha companhia, meus amigos aqui do TS. Bruno, Marcelo, Paulo. Esses caras aí. Eles são minha companhia. Golias, Felipe, Cauê, o Pedro. Esses caras são minha companhia todos os dias aqui. Eu jogo com eles. Nossa, é sensacional. A gente zoa pra caralho. A gente discute sobre as coisas. Não há nada a ver. Mas é isso aí, mano. Eu já todiei isso aqui na partida. Fazer o quê, né? Eu vou parar por aqui, né? Eu vou encerrar o gameplay por aqui. E... É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa aqui é a K-103. Eu só não vou gravar até o final porque eu estou sozinho na sala. Então é chato pra caralho. Então eu não vou fazer por causa disso. Tá? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo de Crossfire 2.0. Valeu. Falou. E aí E aí